Hoje em dia tem esse debate entre as chamadas companhias com legado, companhias com karma, legacy companies, que são as companhias que são grandes e já carregam problemas ambientais, problemas de governança, problemas de relações com trabalhadores que são enormes, precisam de muito capital para eventualmente serem consertados. E você tem, por um outro lado, por exemplo, as startups, que como a gente costuma dizer, no mercado não tem karma, elas não têm esse passado. E aí se você já começa com uma política, por exemplo, de ESG muito forte, por mais que num primeiro momento possa aparecer um custo, na verdade vira uma estratégia de desenvolvimento, porque você vai conseguir captar recursos numa segunda rodada de investimento é um custo muito menor, então essa capacidade e a velocidade de crescimento realmente se multiplica. Se você pensar, por exemplo, no nosso mercado, que é o mercado dos escritórios de advocacia, lógico que é possível implementar como uma estratégia de negócios, porque você vai conseguir atingir mais clientes internacionais, por exemplo, que são obrigados a fazer do diligence de direitos humanos e garantir que todos os seus prestadores de serviço tenham políticas, por exemplo, o que é mais comum nos escritórios de advocacia, políticas de diversidade. Então, sim, pode ser feito como uma estratégia de desenvolvimento para pequenas e médias empresas que têm a ambição de serem grandes e para escritórios de advocacia que pretendem também se internacionalizar. Música Música Música